Ana tem seis filhos. Um deles tem síndrome de Down. A maioria está na escola. A situação econômica já não era boa, pois enquanto ela vendia espetinhos, o marido desempregado fazia bicos como mecânico para sustentar a família. Mas agora... Tudo ficou ainda mais difícil, depois que Ana descobriu que tem câncer. É impossível não se emocionar com o sofrimento da mulher e dos filhos. Impossível não tentar ajudar. Foi o que essas vizinhas fizeram. A Ana Maria só tem a casa e seis filhos. São oito pessoas para comer. Ela precisa de comida, ela precisa de roupa de cama, precisa de roupa para vestir, precisa que os donos do supermercado, dos comércios que ela deve, amenizar a conta, até mesmo perdoar. Então a gente pede que todo mundo tenha compaixão dela. A questão das contas, água, energia, são muitos, muitos estalões atrasados, que realmente, partindo dela, não tem como resolver esse problema. Até para a gente mesmo que vem, que quer ajudar, para nós também se torna impossível. Pelo fato de ser um valor muito alto. Então, a gente está realmente para que alguém que possa resolver o problema dela de uma maneira diferente, porque partindo da gente mesmo, não tem como, principalmente dela. Ana diz que tem muita fé em Deus, mas conta mesmo é com a ajuda de todos. Preciso mais nesse momento. Alimentação também, que está muito... Meus vizinhos estão fazendo de tudo. Eu vejo o esforço deles, eu agradeço demais a eles, a Deus. Mas é porque de vez em quando, muita gente não pode dar todo dia. Então, a alimentação, o que faltasse, falta tudo aqui na minha casa. Na minha casa não tem luxo de nada. Meus filhos dormem nos colchões, no chão. Não tem cama, não tem lençol, não tem ventilador. Só tem uma televisão, um ventilador que é o meu, que eu preciso. E meus filhos precisam, mas meus filhos também. Eu sei que eu estou doente, mas eu quero vencer essa luta. Eu vou vencer com fé em Deus, eu vou vencer. Quando eu vencer essa luta, eu vou agradecer demais a Deus e a todos que estão me ajudando. Porque Deus, mais do que Deus, não pode. Só Ele. E Ele está me dando força para eu estar hoje aqui, pedindo um apelo para vocês. Para quem estiver me ouvindo, puder me ajudar. Eu sei que tem muita gente doente, eu sei que tem muita gente necessitada. Eu também peço que todos que tiveram um bom coração ajudem a cada um que estiver doente. Mas eu preciso nesse momento também de uma ajuda. Eu sei que tem muita gente doente.